Música A cor do nada Música Chega a tinta Na mão daquele que De fato pinta Chega a cor aos olhos como chega aos ouvidos Do canto Daquele que vive no preto e que vive no branco Quando foi a primeira vez Que quem não vive por fim Viveu Pensou este ao deparar-se Com tal feito que morreu E como saberia ao fundo O que estava vendo Se no começo de tudo Já iniciou-se sem tempo Era uma quebra Começara de dentro Como quem é mama Era não mais dia Mas tornou-se em poucas horas Semana Chegara inusitadamente Como chega a saliva na boca Do recém-nascido Chegara expandindo a cabeça Como chega a bala no crânio De mesmo desconhecido Como o vestido branco e de mentirosa paz Mas rico de ideia O que faz a brasileira de berço dourado da polista Se autodeclarar uma ideia Juntam-se em mentes masculinas Inspirando-se em vanguarda europeia Mas era dessa vez que haveria a troca da estrela branca Pela forma amarela O café passava-se na meia Suja para sempre na parte da frente Deixe o café de ser café Quando põe-se o leite O importante mesmo Era o prazer de beber no quente Esqueça a veste Quente e gritante Reflexo do calor do coração Flamengente no nordeste E a noite estrelava tranquila Sem brisa noturna suficiente Para encher pulmão Pulmão faltante então Exigiu na segunda noite Certa substituição E mudança de última hora Para apressado É confundida com o que não vale nada Passou-se então a vontade De escutar o calado Que só abre a boca De hora marcada Tanto faz Tanto fez Fez-se tanto Que ouviram-se os lamentos Nacionais de um ego imortal Mas enquanto a tinta era vista O som era ouvido E as palavras eram faladas Por mais que imortal Esse monstro pena vivo Quando memórias esquecidas São lembradas E que guerra Ainda assim silenciosa Pelos subúrbios Daquela noite quente O vermelho do sangue Da ferida Ainda não escorria Perto o suficiente O que escorria Pelos ralos dos banheiros Da cidade Era outro sangue Descia com ele A pureza feminina Lavava consigo Mais calcinha Que qualquer tanque Enquanto o piscar do clique Iluminava um bom número De termos Lado a lado A escuridão do luar Melancolicamente Separava cada canto Do cômodo De um sobrado Vinha da janela Clareando levemente A pele urna Seu momento de descanso Pele que cansada Temia o matador sol De amanhã Sem saber Por que de temer tanto O cabelo dela No canto de um canto Perto de uma janela Menor que a de um carro Estava preso Junto a um pensamento De que fugia Do forte cheiro Do cigarro A teimosa fumaça Retornava Em movimentos Delicados Sem medo De impregnar E além dos involuntários Movimentos pulmonares Por um momento Não havia mais o que pensar A cabeça vazia Parecia ecoar Estava faminta Pelo que fora Ensinada Não sabia quem era Não sabia o que era Não sabia não fazer nada Mas sabia Após incansáveis noites Como aquela Onde encontrar companhia Estava em um velho rádio Ao lado da pia Usava-o para conversar Com as melodias Pouco se ouvia falar Ouvindo de um rádio De som abafado Às três horas da madrugada E durante o dia Sequer tinha tempo Ou permissão De pensar em nada Renunciou à fala E não escrevia Porque não sabia Preparar-se com letras A deixava aflita Achava que sabia Muito pouco Enquanto seu não saber Dizia mais do que Qualquer frase Escreta Quantas dela Existiam E quantas vezes Por dia Olhava para as outras E se via Ainda assim Desconhecia Descolhas E obrigava-se A viver sozinha Se visse um dos cartazes Anunciando o evento Naquele grande teatro Por mais que seu Deus Lhe concedesse a capacidade de ler A trataria como um rato Inocência que leva A gengiva à isca Sonho que não desperta Nem se belisca Realidade que pulsa Profundo tocava sua alma Quando aquele horrível Cheado gemia Fechava os olhos Em desespero E com certa alegria Sentia-se culpada Quando sua pele Que fora feita Para queimar Ficava fria Nada mais Nada mais lhe era necessário Naquele instante De pavor E prazer Nada mais queria O inaudível Composto de areias Sentilantes Lhe traziam Desconhecido Ela sentia Não buscava encontrar-se Não tinha pressa alguma Era ela livre Ou era ela perdida Pesava como pedra Ou flutuava como puma Para a história Para a cultura brasileira E para a arte Era a semana de arte moderna Para ela Era apenas mais uma semana De sua vida eterna Mãos secas Escassas de tinta Ainda assim Ela pinta Sobrevive o dia À espera da madrugada Para colorir Talvez ela apenas veja As cores Quando for a sua hora de partir Sempre e nunca é melhor Nada Não dei conta Vou chorar Sempre e nunca é melhor Nada Eu te amo Mas isso é te amo Chora Eu te amo Mas isso é te amo Eu te amo Mas isso é te amo Chora Eu te amo Sempre e nunca é melhor Nada Eu te amo Mas isso é te amo Chora Sempre e nunca é melhor Eu te amo